Um caminhão carregado de cerveja e chope de vinho foi saqueado ao capotar na BR-470 no acesso à cidade de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. O acidente ocorreu na manhã de hoje, segunda-feira, 4 de outubro. Ao capotar o caminhão, o motorista foi ejetado do veículo, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou, os ladrões já haviam deixado o local. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, na altura do quilômetro 118 da rodovia. Segundo a PRF, o motorista, de 22 anos, se perdeu em uma curva e capotou o caminhão com placas de aurora. O caminhão parou no acostamento ao lado de um terreno baldio, onde a carga se espalhou. Conforme os bombeiros voluntários de Ibirama, que atenderam a vítima, o homem foi arremessado durante o capotamento. O caminhoneiro fraturou a clavícula e teve vários ferimentos. Antes da chegada da PRF, que estava em outra ocorrência, pessoas aproveitaram para furtar as garrafas de cerveja e chope de vinho, que permaneceram intactas. A quantidade não foi informada. Segundo a PRF, as pessoas não se importaram com o estado de saúde do caminhoneiro. A única preocupação era roubar a carga antes da chegada da polícia. Quem saqueia uma carga pode ser enquadrado por furto, com pena prevista de 1 a 4 anos de prisão. Porém, pode ser convertida em multa quando o réu é primário. Quando isso ocorre à força, como no caso de ameaça ao motorista, é enquadrado em roubo, que tem pena prevista de 4 a 10 anos de reclusão. Música 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 Radar do Vale, compromisso com a informação Música Música Música